Os caras que vão junto, não, jamais. Tipo, não, você faz todo o negócio, não aceita a palpite dos outros. Não, mas quando a gente faz esses amadores, a gente faz... É independente, é meu e dele, entendeu? Não tem um diretor. Mas aí, quando tem um diretor, ele, na verdade, não fica falando assim, ah, põe a perna mais pra lá. Você tem que dar ângulo pra câmera, óbvio, né? Por exemplo, sei lá, no meu primeiro filme... É que no primeiro filme eu ganhei o prêmio também. Foi com o meu primeiro filme. Então, foi bom, assim, o meu primeiro filme. Mas tem meninas que não têm muito essa noção de dar ângulo pra câmera e aí, tipo, joga o cabelo e fica assim, sabe? Então, aí você tem que falar, né? Tipo, ó, toma cuidado pra você não esconder algumas coisas, entendeu? Quando você sentiu um preconceito, assim, com o pornô e do nada, você falou assim, não, quer saber, eu vou fazer. Eu tinha, mas não tenho. É muito foda isso, né? Não, não foi de um dia pro outro, né? Não foi de um dia pro outro, imagino. Quero saber a transição. Fica te construindo. Bom, eu trabalhava lá na agência de publicidade e aí chegou uma menina que eu conheci, tipo, de internet, assim, mas que morava na mesma cidade que eu e ela me falou sobre um site brasileiro que tinha... que era de shows ao vivo, tipo o Mãe Forquenos da vida, assim, brasileiro. Aquela câmera prevê, se você for ver. É, a câmera prevê, isso. E aí, eu me interessei, eu já namorava com ele, fazia uns quatro meses que a gente tava junto. Ele tava, tipo, numa transição meio foda financeiramente, falando por causa de uma empresa antiga dele, de outra coisa nada a ver. Eu tava, mano, ganhando mixaria na agência, tipo, meio que, junto com ele, a gente tava meio que segurando a onda, assim. Aí chegou essa menina falando sobre isso. Aí ela falou, Ah, você vai se dar super bem, tal, não sei o quê. E eu era, tipo, muito introvertida, assim. Eu era comunicativa, né? Porque, né, comunicação, fiz comunicação, você aprende. Mas eu era meio tímida, não era muito... Minha autoestima não era muito legal, entendeu? Eu falei, Será que eu vou conseguir fazer isso? Não sei. Aí, eu contei pra ele, ele curtiu, e aí a gente começou a fazer. Bom, depois de uma semana, eu perdi a demissão do meu trabalho e entrei de cabeça. Só que era muito no anonimato ainda. Eu não mostrava o rosto, minha família não sabia. Eu fui criada pela minha avó, entendeu? Também pela minha mãe, mas, sabe, era só minha mãe e minha avó. É, tipo, cabeça desse tamanho. E eu também cresci com uma cabeça desse tamanho. Então, pra mim, tipo, as pessoas perguntam, Ah, o que você faz? Eu tinha vergonha de falar, entendeu? Nessa época. Tipo, ah, eu sou can girl. Eu tinha vergonha de falar. E aí, depois de, sei lá, dez meses, quase um ano, o Câmera Privé, mesmo, que eu trabalhava com eles antes, é que hoje em dia eu não faço mais esse show. Só, às vezes, no OnlyFans. Aí eles começaram a me introduzir, assim, pros eventos, pras gravações, de publicidade deles e tal. E aí eu comecei a, tipo, aparecer mais, entendeu? E aí, tipo, já era. Todo mundo que eu conheci já sabia quem eu era, assim. Quando você decidiu mostrar o rosto? Você pegou, sabe, vou mostrar o rostinho nesse show. Então, foi numa feira, na verdade. numa feira, é, Sex Fair, eu acho. Erótica Fair. Sex Fair no Rio. Aqui em São Paulo tem a Erótica, né? Eu acho que esse ano não teve por causa da pandemia. Mas foi nessa feira. O Câmera Privé me chamou pra participar do stand lá, ser hoster e tal. E aí foi quando eu conheci as meninas, comecei a me, tipo, me relacionar. Porque antes eu não tinha. Instagram, não tinha Twitter. Era só o meu perfil no site, entendeu? Era bem, tipo, escondidaço mesmo. Era só naquele site que eu trabalhava. Bem amador. É, super amador, super. Comecei com a câmera do notebook. Enfim, foi uma evolução, né? E aí foi nessa feira que eu conheci a galera. E aí, tipo, já me passaram indicação pra, tipo, vender vídeo pra produtora, tipo, amador mesmo. E aí foi aí, foi nesse momento que, tipo, a gente começou a fazer vídeo pra uma produtora que se chama Xplastic, que é uma produtora, mano, pra mim, a melhor aqui do Brasil junto com a Fever, assim, agora, né? Mas eles são bem antigos. Pra mim, eles são referência. Tudo que eu sei, eu aprendi com eles. E no começo, eles só, tipo, compravam uns pacotes de vídeos, assim. Tipo, ah, você me dá cinco vídeos de dez minutos, te dou um valor, e aí você pode vender no seu site ou em qualquer outro lugar que você quiser. Só te dou um valor pra estar no meu site também. Aí começou assim, a gente vendeu dois pacotes, aí do nada eles chamaram, pô, você não quer fazer um filme? Aí eu, pô, não sei, né? Não queria fazer pornô, não. No quanto? Hã? Você perguntou no quanto. Quanto que é? É, não. É, não é tanto assim. O cachê de atriz também não é absurdo de caro. É bem singelo. Mas aí eles começaram a me mostrar o projeto e eu curti. Era uma mulher que ia dirigir, mano, uma mulher, tipo, sensacional. Tinha muita, tem muita mulher na equipe deles. Eu ia ser a personificação da maconha. Então, mano, foi tipo brisa o filme, foi tipo a estética maravilhosa. Foi um filme lésbio também, que eu tava, nessa época, eu tava me descobrindo bissexual. Então, ai, foi tudo perfeito, assim, ficou lindo o filme. Tanto que eu ganhei, a gente ganhou, o meu primeiro prêmio eu ganhei com esse filme. O primeiro filme, isso é muito bom, né, também. Aí você já começa a ver que tá indo bem, né? aí eu comecei a me apaixonar pela produção deles, assim, era tudo muito leve, que era uma coisa que, tipo, eu tinha outra visão, sabe? Eu só via as coisas que tinha que ter nos vídeos. Eu não, tipo, é que a gente não, não, não tem, é, a cultura, né, o hábito de pagar por pornô. Antes tinha, né, você ia na locadora, tinha lá a sessão, só que com a internet começou a vazar muita coisa, enfim, aí a gente desacostumou, né, a pagar por pornografia, porque X-Vídeos tá aí com um monte de vídeo, entendeu? De pessoas. Antigamente, a gente compartilhava várias contas do Brás, eu achei. Pois é. Eu tava pensando aqui, passou a senha aí, mano, tá tirando, fica vendo os vídeos tudo ruim aqui. Tava pensando agora que logo... no começo dessa onda de ficar com o celular, tá filmando, as câmeras boas, smartphone, começaram muito namorado a vazar vídeos de namorada e no começo teve até menina que se matou. Sim. E tal. Olha só pra você ver, tipo... Hoje em dia? Hoje em dia já tá tudo mais tranquilo, essas pessoas que, tipo, passaram tanto... Perreco ali na hora. Quando vazava um vídeo de alguma menina, dava dólar, todo mundo crucificava e falava. Eu passei por isso com uma menina lá na minha cidade também. que vazaram o vídeo dela e todo mundo... Hoje se vazar um vídeo... Ela teve que se mudar de cidade, velho. Nossa, tá vendo? É muito...